Você acredita que o mercado está preocupado com uma possível escalada nas tensões por lá diante dos últimos acontecimentos? Já está precificando ou ainda não? É difícil dizer, o que a gente viu no final de semana foi aquela ponte ali que liga a Crimeia, a região anexada pela Rússia, ponte destruída, falando que foi um atentado, e aí a gente viu, eu vi vídeos assim horrorosos em relação ao ataque até em Kiev, durante a hora do rush, ou seja, é uma situação, porque essa é a grande pergunta, eu vi alguns comentaristas no passado, antes da guerra acontecer, não, não vai acontecer uma guerra, no dia seguinte a Rússia invadiu a Ucrânia, depois falou, não, vai ser só um mês, depois a gente está falando de meses e isso não se resolve, aí a escalada é, o Putin falou, aí a gente não sabe o que ele pensa, essa é a grande verdade, que se Estados Unidos ou outros países continuarem fornecendo armas para lá, ele vai intensificar os ataques, hoje foi um dos maiores ataques até hoje, então é a incógnita, é a pergunta, primeiro, quanto tempo vai durar isso e até se pode-se utilizar armas nucleares, aí responsabilidade, na cabeça do Putin com 70 anos, o que ele tem a perder, se é a grande verdade, infelizmente eu diria, não está precificado, uma escalada, porque aí você tem o preço do dólar subindo, do dólar não, do petróleo subindo mais ainda, uma crise sendo gerada energética, a gente está falando, e aí preço subindo mais inflação, fora acesso, a dependência ainda do gás russo, parte principalmente da Alemanha, ali da zona do euro, então não está precificado isso nos mercados, segue tendo sim um problema, já é o Polic, e também Taiwan e China, que o mercado está de olho, mas não está precificado isso não, se eu tivesse que falar. O Celso, mas assim, por que o mercado não coloca na conta, o que vai esperar acontecer? Parece assim, o Cisne Negro, que todo mundo já sabe que vai acontecer, ou seja, tem uma chance muito grande de piorar antes de melhorar, está ficando cada vez mais próximo, depois também desses atentados, possivelmente classificados como atentados no final de semana, o que realmente o mercado está esperando? Porque olhar para as bolsas, por exemplo, de uma forma geral, os ativos, realmente parece não estar precificando ainda essa piora do cenário, petróleo ali na casa de 90, 95, as bolsas tivemos aí um começo de outubro positivo, de uma forma global, enfim, o que realmente falta para o mercado, ou será que não estamos querendo realmente dar o peso necessário para esse tema, para esse assunto, principalmente os ativos de risco globalmente? Eu acho que aí é mais o ser humano, psicologia mesmo, de achar, ah, não, ele não vai fazer, eu não faria, não sou tão mau para fazer isso. Eu acho que é mais a psicologia de acreditar que isso não vai acontecer, como foi a pandemia no início, ah, não, está lá na China, não vai chegar aqui, pô, olha o que aconteceu em relação à pandemia, a mesma coisa, e é sinceramente, né, é emocional a gente pensar em guerra, no cenário que a gente vive, né, de mundo, de tudo, até porque armas nucleares, ou o poderio em relação aos países, pensar que alguém pode invadir outro, né, está falando, pô, vivendo no ano 2022, pensar que a Rússia não faria isso, aí a gente vê Taiwan com China, mas a gente sempre olhando aquela parte, não, pior, né, os extremos, foi que você falou, né, ah, o efeito de cauda, isso não vai acontecer agora, com crises não vão acontecer, sempre tem, eu estava falando nisso, para as empresas, né, lá fora a gente fala, né, cash is king, né, o caixa é rei, ter um percentual em caixa é muito importante também para a pessoa física, para em momentos de crise, não só sobreviver e passar em colo, para aproveitar a oportunidade, mas eu acho que o mercado sempre acaba gerando, porque os seres humanos, a maioria é benevolente em relação a isso, ah, não, eu não acredito que aconteça, porque outro dia acontece, então a irracionalidade, ela acaba não entrando, mas deveria, né, e a longe está precificado um aumento na escalada ali de violência, houve uma recuperação por parte da Ucrânia também, por parte do território, ah, então isso vai acabar rápido, só que isso pode gerar, sim, um problema ainda maior, infelizmente, né, por ter essa escalada em relação a isso, mas o mercado acaba não colocando como foi a pandemia, houve muita gente, houve muita gente na pandemia, ah, não, isso vai ser rápido, não vai ter nenhum problema, e a gente viu quantos ativos sofreram, né, e ninguém acreditando, não, mas isso vai voltar rápido também, até voltou mais rápido do que se imaginava, mas ao mesmo tempo, ninguém conseguiu precificar, antecipar esse movimento dos mercados, e segue assim, o que a gente, o mercado, as pessoas têm que estar preparadas, e as crises vão continuar existindo, vão dar oportunidade, mas também você tem que estar preparado, porque a bolsa vai sofrer, o dólar vai subir, então essa é a importância também da diversificação.